Qualquer sofá na Plenitude, inclusive esse sofá cama aí que você tá vendo agora, que elas estão desmontando, que é super prático, entrega em 24 horas na sua casa, certo, Cedro? Exatamente, a grande maioria dos sofás da Plenitude agora com entrega em 24 horas e em 5 vezes sem juros. Esse sofá cama, sofá de 3 lugares com uma super cama de casal, por 5 pagamentos de R$198. Olha aí, gente, em 5 vezes sem juros, o que era em 3 antes agora e 5 pra facilitar em outra. Quer sofá pra antes do Natal? Dá tempo ainda. Aqui na Plenitude o estoque tá muito grande. Vamos mostrar esse conjunto aqui, olha. Aquele sofá cama e esse daqui você pode escolher, inclusive, nesse tecido que é um chinile teclonado, importado da Espanha, uma super qualidade, com várias cores. Olha. Quanto sai aqui o 2 e o 3 lugares? No conjunto, 2 e 3 lugares, por 5 pagamentos de R$198,00, esse daqui é o modelo Isabela, mas a gente tem mais 5 modelos pra você escolher pelo mesmo preço, em chinile ou camurça. E olha aí, agora você tá conferindo de pertinho o estoque que eles têm na fábrica, gente, não é brincadeira, são centenas e centenas de sofás. Plenitude se preparou muito bem pra antes do Natal, pra poder ter preço legal pra você, pra entregar o sofá que você quer, no tecido que você quer, no modelo que você está procurando também. E esse estoque todo que tá aparecendo no vídeo, você pode retirar na hora. Você compra em uma das lojas, vai na fábrica da Plenitude, que é em Guarulhos, retira na hora, ou a gente entrega em 24 horas. Inclusive, esses sofás de couro. Esse modelo é o modelo Isabela, 5 pagamentos de R$399,00, que é o mesmo preço de todos esses outros modelos que vão aparecer agora no vídeo. Qualquer um. São 6 modelos pra você escolher por 5 pagamentos de R$399,00, o conjunto de 2 e 3 lugares. Olha aí, gente, é na Plenitude, sim, entrega em 24 horas. Onde você comprar no mesmo dia e quiser retirar lá na fábrica? Se tiver com muita pressa, quiser retirar no mesmo dia, compra na loja, vai até a fábrica e retire o seu estofado. Antes do Natal ainda, hein? O telefone é? 0800 1249 90. O maior estoque de estofados pra esse final de ano é aqui na Plenitude, com certeza. Plenitude, corre! Plenitude, corre!